Ainda me lembro Era um sonho, eu sei, mas acreditei Vence na vida e se hoje sou quem sou Agradeço a Deus Quem me deu nova chance De ser um outro alguém Me encheu de esperança e me fez também Seguir a ouvir o que eu direi Meu passado Nos caminhos trazei Você senta ao meu lado E sem te ouvir chorei Eu sei que eu fui errado E culpado eu sei Eu sei que eu fui errado E sem te ouvir chorei Eu sei que eu fui errado E culpado eu sei Ainda me lembro Era um sonho, eu sei, mas acreditei Você senta ao meu lado E sem te ouvir chorei Eu sei que eu fui errado E culpado eu sei Você senta ao meu lado E sem te ouvir chorei Eu sei que eu fui errado E culpado eu sei E笑iu Eu sei que eu fui errado Eu sei que eu sei Eu sei que eu sei Obrigado.